O Eu Sem Ti é um programa que vai fazer com que toda a gente faça golfe. Jogar golfe. Exato, jogar golfe. Nós vamos falar de putts, de grinds, de drive-ins. Drives. Exato. E vamos ter convidados também. E eu também. Sim, Tiago, e tu também. Até porque, quem era Eu Sem Ti? Bem, o mais importante deste programa é sem dúvida a equipa. Eu acho que, pá, escolhi todos a dedo e são todos incríveis. Por exemplo, o António. O António é o gajo que está sempre a rir das minhas piadas. E eu já sei, quando ele está a rir, é porque está a correr bem. Já o Godinho. O Godinho é, pá, veste-se bem, tem pinta, é um gajo fixe. Mas eu sinto que ele está sempre com um bocado de medo. Nunca percebi muito bem porquê, mas pronto. Sinto que ele está sempre meio... Meio paranoico. Não sei. Opa, tenho certeza que eu estou bem aqui? Estás ótimo! Está incrível! Isto não me parece seguro! Porra! O Valadares. O Valadares é tipo o único caso que me consegue perceber. É mesmo que fiz trabalhar com ele. Mas eu não sei bem se ele percebe alguma coisa de golfe. Ainda não percebi muito bem, mas pronto. Mas... Também eu quero-te. Estes gajos não sabem o que eu jogo ao golfe há 20 anos. Valadares, queres vir-se mental drive? Mas honestamente nem vou dizer, não é? E pronto. Esta é a minha equipa. Então e eu? Tchau. 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 Tchau.